Tudo ia dar uma elevada, ia chegar uma bagagem no esporte E o drift é muito legal, porque você faz num espaço pequeno, todo mundo assiste o traçado inteiro Não é um negócio de ficar no circuito, você joga reta E imagina pro patrocinador, você tá com o carro de lado, você tem que meter uma câmera fechada pra ver o pneu cozinhando Animal, animal Então você consegue ter um resultado muito legal com o drift Só que eu concordo plenamente, enquanto as pessoas ficarem mais preocupadas em discutir sobre o que nos separa Do que sobre o que nos une, a categoria não vai caminhar, não vai ter jeito Eu sei disso desde aquela época Você vê, pouca gente sabe, o Edu lembrou aqui, da minha participação no drift Eu acho que eu tô ficando velho, isso sim Eu tô ficando velho, vocês são jovens, eu tô ficando velho aqui Eu sou bebê, velho Eu sou zero, 27 anos A Ericão é da tapeçaria Alemão, que faz coro É a principal empresa de customização de interiores do Brasil O pai dele começou, o irmão do pai dele, o tio dele Tio do Érico, o irmão do pai dele Fez muito projeto junto com a gente, com a MTV Nos programas da Pimp My Ride, coisa que a gente fazia Os caras são envolvidos com carro customizado, carro antigo, carro novo A gente com você na Full Power, a gente começou lá atrás, na revista, né? Fazendo, e depois a gente acabou fazendo os projetos Tem uma trajetória aí, velho A gente já chegou a fazer autosportes, propaganda da tapeçaria Alemão lá também, na época Que da hora Aí agora a gente migrou mais pras mídias sociais mesmo, né? A parte de TV, a gente acabou dando uma deixadinha de canto Mas foi assim, um precursor muito bom pra marca, velho O autosportes, na época você tava lá Pô, vocês faziam propaganda, vocês anunciavam no autosportes Os caras eram anunciantes É isso, velho Você que chegou buzinando aí? Loucamente? Loucamente, loucamente Jana Kletts, Isinda House Tá valendo? Tá na área, tá valendo, tá valendo Rapaz, hein? Tá valendo Você é louco, hein? Você tá sonhando Quanto tempo Bença, pai Grande Cezinha E aí, moleque? Essa aqui é a parte da nossa vida que a gente chama de felicidade É, só eu vou te falar A galera tem que ficar ligeira Will Smith, Will Smith Tem que ficar ligeira no programa autosportes Que já já tem uma pauta que vai ao ar aí Com o Tcharacats É, meu Senhor Mas não deu, né? A Cezinha fez a baliza em sete segundos, velho Nunca tinha visto isso É, né? Sete segundos Rei da baliza King of the baliza King of the baliza Você se proclama, né, velho O rei da baliza É, não, mas Mas perto não dá, né? Mete o louco Jana mete o louco Bom, muito boa noite a todas e a todos aqui Ao vivasso, voltando às terças-feiras Aqui no youtube.com.br FullpowerTV Estamos com um convidado mais que especial Cezinha Cezinha, feríssima Tamo junto César Urniani Está na área Érico Mioto Tá na área Tapeçaria Alemão Jana Kletz E aí? Voltamos junto hoje de Porto Alegre aí Fizemos um 0 a 100 em 4.9 segundos De XC40 Elétrico Elétrico hoje Bravo, hein? 4.9 segundos 0 a 100 2.200 quilos 2.118 quilos Era assim em 4.9 segundos Eu vi seu storyzinho com a Karina Monstro, a Karina Tomou um choque ali O mais impressionante pra mim desse carro Foi a retomada É O 100 a 150 é absurdo É E olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês E pode ser até comentário Pra um outro programa Tem a história aí que envolve o carro elétrico Falando sobre biomassa E o caramba tal, cara Que vai jogar a bateria E espetar o carro pra tomada Dá no lixo, hein? Ah, é? É um grande problema Conta, conta, conta Vamos lá, Cezinha Cezinha só fazendo as apresentações rapidamente Cezinha Todo mundo conhece Mas apresentador do Autoesporte Piloto de teste Piloto de competição Toca muito Carinhosamente chamado por mim De braço duro Bração E aí, Bração, beleza? Sabe nada de pilotagem aí? Quase nada Cezinha, um prazer estar aqui com a gente Cezinha fez o sábado comigo E com o Pedrinho Da Estradale Pro Velocitar A gente fez uma experiência com a Michelã Que a gente vai contar já já Então, Cezinha, muito boa noite Seja muito bem-vindo É um prazer estar com você Tomando sua água E vamos contar um pouco da sua história Você começou como aí? Começou por onde? Porra, que prazer estar aqui Eu sempre assisto vocês Sou fã de vocês, né? É muito legal esse meio aqui É onde a gente encontra pessoas muito queridas Em vários eventos por aí Bom, eu comecei cedo, né, Edu? Eu comecei com 13 anos Lavando banheiro de oficina, meu amigo Pois é O cara olha lá no programa Auto Esporte Lá, mas não vê Foi picado cedo, né? Foi picado cedo Do carro Foi, Diana Lá eu trabalhava em Santo André Sou nascido no ABC Paulista Em Santo André Tinha uma oficina na rua Java S Chamava Autodireção Toninho E eu já era picado por essa coisa do carro Eu tinha certeza que eu ia mexer com o carro E tava eu lá Quando criança martelando o carro de brinquedo E 13 anos lavando o banheiro de oficina Entregando peça, aquela coisa toda E aí não demorou muito Tinha uma atividade que ninguém queria fazer na oficina Que era alinhamento Numa época que não é esse alinhamento Nutella de hoje Era no barbante? Era no barbante Eu sou dessa época Eu sou de 68, né, cara? Eu tenho 53 anos Caraca, zero Então naquela Tá novo, né? Tem gente que você olha assim É novinho Só olho o bom Só olho o bom, né, velho Tem gente que parece carro de polícia, né? Novinho, mas tá tudo estragado, né? Rodou sem óleo Rodou sem óleo, pneu muxo Muxo Não fala assim de mim, pô Não agride, não agride Não agride E aí, cara, de fazer esses alinhamentos Olha que curioso, né? A cooperativa de consumo dos empregados da Autolatina Que foi aquela fusão da Volkswagen com a Ford Queria abrir um setor de acessórios Lá na Silva Jardim em São Bernardo E foram lá no centro técnico, né? De uma empresa que tinha lá em Santo André Falaram assim Cara, vocês não querem fazer? Não, a gente não quer Mas tem um moleque que trabalha numa oficina ali na autodireção Que o cara pode ser que pra ele seja bom A gente tem os pepinos aqui A gente manda pra ele Resultado, cara Eu fui trabalhar na Autolatina Na Autolatina não Fui trabalhar no setor de acessórios E aí quem que eu recebia ali? Recebia os pilotos de teste Entre eles um cara que chamava Max Ele era o chefe dos pilotos de testes lá E quando eu testava os carros que eu alinhava Os caras falavam assim Pô, mas você tem uma sensibilidade Você, sabe, vento lateral Inclinação de pista Você já dirigia já? Já dirigia Porque eu já tava ali com meus 19 pra 20 anos É, Autolatina em 87, né? Isso E foi até final de 94 Isso E aí esse cara me pergunta assim Cara, você não quer ser pilotos de teste? Eu falei, é, pergunta pro macaco se ele quer banana, né, bro? Eu já era da região do ABC Tudo que queria Eu só via... Hoje os carros de teste andam com placa verde Mas naquela época os carros andavam com placa azul Hoje placa azul só pra carros do consulado, né? Bom, uma passagem rápida, cara Eu me lembro como se fosse hoje, Ana Clédio Eu tava sentado na mesa da cozinha de casa Minha mãe no fogão atrás E eu virei pra ela e falei assim Mãe, você é piloto de teste? Falei, nossa, meu filho Que Deus te abençoe Mas por que você tem tanta certeza disso? Falei, mãe, olha a data aqui Quando eu fui assinar a data 8 do 8 de 88 Falei, não, esse número é muito cabalístico É isso aí Em 89, janeiro de 89 Eu me torno o piloto de teste mais jovem da indústria Com 21 anos Eu era piloto de teste da Autolatina Testava caminhões, carretas, ônibus Caminhonetes, todos os carros Naquela época A gente também tava testando A entrada da Audi no Brasil Então tinha A6 O Golf, que todo mundo olha Nossa, Golf VR6 Nós tinha A5 lá naquela época Que nem foram vendidos no Brasil na época Com 21 anos de idade, velho Com 21 anos Isso maravilhoso E outra É tudo que você quer ali, né? Porque ali, quando você tá ali no volante Você quer clínica geral Você quer andar de tudo Você quer acelerar tudo Você quer ir no limite com tudo E foi aí que eu também depois Houve a separação Eu acabei ficando pra Ford Porque naquela época eu já era casado Eu tinha uma casa em Tatuí Onde era o campo de provas da Ford E a Volkswagen na época queria testar na rua Eu falei, não, não vou testar na rua Eu quero continuar no campo de provas A Ford sentiu demais a separação naquela época Que não havia o projeto Amazon Pra você ter uma ideia Era muito curioso, né? Porque vinham os pilotos de teste lá pra gente fazer Por exemplo, homologação de pneu Aí eu perguntava pros caras assim Meu, o que vocês estão testando? Ele falou, eu tô testando ômega, BMW, Mercedes E naquela época eu tava testando um carro Que tava muito à frente do nosso tempo De uma velocidade muito incrível Chamado Ford Ka Então eu falei assim Pô Eu falei assim, não cara Eu preciso mudar isso aqui Aí eu fui pra um sistemista de pneus Que aí sim eu comecei a testar todos os carros Que foi exatamente o que você falou De todas as marcas Eu lembro dessa época Foi uma época que aí eu comecei a também testar Carros de corrida Porque a gente fazia pneus de carro de corrida Eu comecei a fazer o BMW Driver Training Junto com o Ingo Hoffman Que foi aí que eu conheci Eu conheci você lá Rapaz, o cara era louco Nossa Senhora Não, o mais foda era andar do lado do Cezinha lá Aquela subidona Ele conversando com você Como se não tivesse acontecendo nada O cara pendurado de lado Tipo a 110 assim Tá vendo como o carro tá escapando? Você nem sabia que o carro conseguia fazer aquilo Eu lembro quando tinha aquela subidona Tinha um morro no meio Ele subiu e eu falava Meu Deus Você vai matar Ele vai matar a gente Em quatro no carro E ele É muita habilidade Mas você sabe Mas a Alice já tava na estrada Há muito tempo Mas eu vou te contar uma história Você sabe que tinha vezes Teve uma vez que a gente foi fazer uma filmagem Ninguém sabe dessa história E aí o que aconteceu O cara Tinha um fotógrafo em cima da escada E a gente tinha que vir Dar um cavalo de pau E parar Perto da escada Sabe quando você dá o cavalo de pau E o carro tá indo Tá esticando Tá esticando E você fala Véio eu vou derrubar a escada Eu comecei a fazer força Com os músculos Pra ver se o carro parava O esfíncter na verdade Cara Quando o carro parou Os caras foram medir Três dedos da escada Não derrubei o carro Desço com aquela O cara é bom Eu só Eu sei O suador Que eu tava Que eu tinha certeza Edu Que eu ia derrubar o cara Coração até encolhe Mas como deu certo Aí eu sei que aquela cara De cara Foi fechada Pei tudo Pei tudo Tipo quem bloque Só eu sei quantos fotógrafos Eu derrubei da escada Mas você estudou engenharia Cara eu fiz Desenho industrial Eu não consegui fazer engenharia Eu fui Fazer faculdade Quando eu já trabalhava Na autolatina E eu já era casado Eu não tive oportunidade De fazer faculdade antes Então casado Já lá com meus 24 25 anos Falei não cara Eu vou fazer um curso superior Eu preciso ter uma faculdade Aí em Tatuí Tinha uma faculdade Chamada Seta E que o mais próximo De engenharia Que rolava Era o desenho industrial Então aí eu acabei Me formando em desenho industrial Tanto que muita gente Acha até que eu sou Jornalista Mas não Mas eu não sou jornalista Eu nunca fiz jornalismo E se aplicou o desenho industrial Em alguma coisa Que você fez na carreira Ou Nada Nada né Mas eu vou te falar uma coisa Tergência de curva É verdade Tergência de curva Você podia desenhar Uns autores melhor Que o Quem que desenha lá De graça Que desenha É Mais ou menos Bom Então brincadeira Brincadeira Lucas de graça A gente vira também Fui lá acompanhar ele Na Fórmula E A gente voa Agora outra coisa É a guinada Para a TV Pois é cara Vocês me ajudaram muito Vou explicar por que Quando a gente resolveu De que nós vamos ter Um driver training Dedicado a imprensa Para que Porque a gente queria Mostrar naquela época Olha como é importante Estar na boca Do jornalista A importância Da tecnologia Embarcada no carro Ali também Ali também era uma oportunidade Informações importantes Informações importantes Para o consumidor final Só que aí Muitos De vocês O Cezinha fala bem O Cezinha manda bem Quando precisava Às vezes De um porta-voz De um especialista O Cezinha Então explica direito A isso aqui Aí eu comecei A ser um entrevistado Por isso Que o livro Que eu lancei em 2019 A gente colocou Como a fonte Porque em algum momento Eu fui a fonte Sem dúvida De vocês E aí quando começa O programa Autosport Eu já tinha feito Um ou outro programa de TV E dois produtores Que foram para lá Falaram assim Cara Vamos usar de vez em quando O Cezinha Porque ele é um piloto Que fala bem Aquela coisa toda O cara que está testando Todo dia A gente testa Coisas hoje Que vai ser lançado Daqui a dois anos Por exemplo Essa história da biomassa Que eu vou falar agora Daqui a pouco da bateria É muito incrível E aí Chegou uma hora Que o programa Começou a fazer Algumas Algumas pesquisas E aí Dentre as perguntas Que eles faziam Era assim Cara Quem que você conhece Do programa Ah eu conheço A Silva Garcia E eu conheço O piloto Piloto? Que piloto O programa não tem Tem aquele cara Que fala de pneu Que dá dica de direção Se você ainda não estava No programa Sentado no programa Eu era um entrevistado Na verdade De vez em quando Entrevistado Olha que da hora Mas o cara foi assim Porra Vamos começar a usar mais Que existe aí Uma certa aceitação Pela tua imagem O jeito que você fala E tal Até chegar um momento Que o programa falou Não Nós vamos assumir O Leandro Melo Como piloto de moto Você como piloto de carro E a gente precisa Ter vocês com frequência No programa Foi aí Que embalou A história E aí você largou A empresa que você Trabalhava e foi Isso na verdade O largar Aconteceu em 2015 No final de 2015 Eu resolvi realmente Botar o pé Na rádio CBN Fazer um CBN motor Que é em Campinas Em 74 cidades Estar mais disponível Para o programa Autoesporte Aí eu também Dei uma acelerada Nas questões que envolvem As minhas mídias sociais Palestra Palestras Exatamente Eu também migrei muito Para esse setor corporativo Porque as empresas Elas tem um papel fundamental Em levar cultura de segurança Para os seus colaboradores Então as vezes Você tem empresas Que os caras tem 3 mil 4 mil 5 mil colaboradores Que dirijam o carro da empresa E que traz um prejuízo incrível Imagina O cara pega um carro locado Um carro que tem seguro Um carro que a empresa está pagando Esse é o carro mais rápido do mundo Exato O carro com escadinha em cima Voa Esses caras se matam Traz um prejuízo imenso Para a empresa Aí eles precisam de alguém Que fala para eles Meninos Menos É assim que dirige um carro Então a empresa Aí tem todos Tem um monte de players Em torno Em torno dessa história Da gestão de frotas Tem os caras Que gestem combustível Tem os caras de locação Tem os caras de desmobilização Tem as locadoras Lógico Tem as próprias montadoras Então eu me tornei Um elo ali também De comunicação O de ponte Entre estes players Do mercado Para quem usa O carro hoje mesmo Antes de vir para cá Antes de vir gravar Que eu gravei o negócio Para a Fátima Bernardes Hoje Desculpa Outro nível Outro nível Desculpa O cara é global O cara é global E o caramba E os caras E os caras estão capotando De caminhonete No meio do mato No meio da soja Precisa alguém ir lá Botar juízo nesses meninos Ou se não botar juízo Pelo menos explicar Como é que faz Como é que funciona Usa o 4x4 Como é que usa Você economiza pneu Você economiza combustível Você evita acidente Você economiza um caminhão De dinheiro para a empresa E para a polícia Você já fez alguma Já, já No Driver Training Por exemplo Quando nós tínhamos O módulo Protection Que era de carros blindados A gente dava treinamento Por exemplo Para o pessoal Que No Rio de Janeiro Quem cuida do prefeito Quem cuida do governador As escoltas As escoltas A gente deu muito treinamento Para várias escoltas Por aí afora Porque na época também Nós tínhamos O Major Luca E o Roberto Costa Que eram os caras Da área de segurança O Major Luca Para quem não sabe Na história lá Do sequestro do Silvio Santos Ele foi o cara Que foi o negociador Falou-se muito Do negociador Ele foi o negociador Quando teve aquele problema De uma menina lá Que o Gat A Eloá Morreu lá Na história do Gat A SWAT Deu uma entrevista Para o Fantástico E disse Que se o Luca Ainda fosse o comandante do Gat Aquela menina Provavelmente não tinha morrido Eu lembro Foi em Santo André Até Foi em Santo André Havia o nome Dos dois maiores ativadores De bomba No Brasil O nome deles Era o Luca E esse cara Estava com a gente lá Então ele trouxe Para a gente Um know-how E uma capacidade Para falar de segurança Muito grande Porque estava eu e o Ingo Olha essa história Edu Fomos para Curitiba A gente só dava O treinamento básico Aqui no Brasil Aí veio um alemão Chega na parte teórica Chega na parte teórica Ele vira para a gente E fala assim Bom Vocês vão falar Na parte teórica Que a bandida Tem uma comportamento Eu falei Oi Como é que é Eu não entendo nada De comportamento De segurança De bandido Falei Aliás O Brasil é grande Eu não sei Se o crime que acontece Lá embaixo É o mesmo que acontece Lá em cima Falei Que o Diógenes Luque E o Roberto Costa Entraram nas nossas vidas Entraram no Driver Train E são dois amigões Até hoje Graças a Deus Até porque eles andam armados É bom ser amigo deles Hoje em dia faz bem Dá uma ajudinha Aqui para mim Ah que é Aquele cara me xingou Sabe o que acontece Eu falo o seguinte Que eu sou louco Para arrumar confusão Porque eu sei os amigos Que eu tenho É bom né Estou garantido Estou garantido Estou tranquilo Eu arrumo confusão Para cacete Porque eu tenho os amigos E da parte Divertida competição O que você tem feito Ultimamente aí Cezinha Está andando de que Até 2020 No final de 2020 Eu estava na Porsche Cup A gente correu 2019 2020 Aí em 2021 Eu tenho dois patrocinadores Que é a YPF E a Michelin E elas acharam prudente Por conta dessa história De pandemia Não estar no grid Com o nosso carro Esse ano Lembrando que Quando nós estávamos ali Acertando os últimos detalhes Para correr Era exatamente Quando Tinha gente morrendo Em fila do hospital Imagina como isso bate Pega muito mal Pega muito mal Então Provavelmente Vamos voltar aí Se Deus quiser Em 2022 A categoria está muito legal Em 2019 Eu participei Da Sprint E da Endurance E a gente acabou sendo Campeão da Endurance Na categoria 3.8 Foi bem bacana Uma barata boa de andar Legal Bacana Nosso carro é marimal O GT3 Cup Meu Deus Você viu aquela merda Andando Inabilitável Animal demais Animal demais Esse final de semana Eu fui com o Cezinha Fazer uma experiência Diferente A gente Pegou um equipamento Novo da Michelin Que se chama Michelin Track Connect Que é O Eric Que é piloto de drift Está no começo Da carreira Do piloto de drift Aí e tal Já na Clédio Você é piloto Também veio pilotando Fazendo tempo Veio classificando Hoje Da última reunião Até agora Ele veio classificando Pela marginal E pela Bandeirantes Eu vou te falar uma coisa Eu sou um piloto Que só os radares registram Ninguém dá valor Veio classificando Então a gente gosta De performance E a gente teve A oportunidade De testar um dispositivo Esse final de semana Foi legal Que chama Michelin Track Connect Que a Michelin Vai começar a oferecer Para quem tem Porsche que nem esse Ou super carros Você coloca um sensor Dentro dos pneus Do seu carro E quando você vai Para um track day Ele fala Que temperatura Que está o pneu Qual pneu está mais quente Qual pneu está mais frio Qual pneu você tem que Abaixar a pressão Qual pneu você tem que Aumentar É animal Um adesivo Uma fita Parece um botão De camisa Um pouco maior Que um botão De uma camisa Que você coloca Numa membrana Dentro do pneu É o Michelin Pilot Cup 2 Connect Que chama Legal Ele te dá As diretrizes Maluco Você coloca o negócio No pneu Antes Eu peguei o Cezinha lá Pegamos um Porsche Estava o Cezinha E o Pedrinho Da Estradale Um abraço Para o Pedrinho O tempo de volta Mas quem tem o dispositivo Dentro do pneu Vai te dar Temperatura e pressão A gente estava Numa condição Tipo Meio dia Sabadão O Cezinha Sol rachando Sol rachando Ele já falou Eu estou no Velocitar Você vai com o pneu Dianteiro direito Com tanto de pressão O traseiro esquerdo Ele já te dá Uma ideia Antes de você sair É a primeira vez Saindo O que é o melhor fazer? Sai assim O Cezinha foi lá E aí ele vai contar Para vocês o que rolou E aí o que acontece Você vem para a volta Você começa a esquentar Dei três voltas E aí você vai vendo Na verdade Na tela Do seu celular Como ele vai mudando De cor Entre verde Azul Laranja Vermelho E a temperatura E aí ele vai dizendo Para você Cara Está tudo errado aí Mas olha que louco Eu deixei de propósito O mostrador De pressão de pneus Original do carro Para eu ficar olhando Para os dois Enquanto aqui Ele No programa da Michelin Estava dizendo Meu Está tudo explodindo Você está todo errado No do carro Meu Você estava tudo certo Aí quando eu paro O carro O Edu já entra lá Está pedindo para baixar Dezessete libras No dianteiro direito Está pedindo para baixar Quinze libras No traseiro esquerdo Conforme eles começaram A baixar E eu fiquei dentro do carro E a tela ali O que aconteceu? No do carro Foi dizendo assim Meu, não sai não Você está com menos sete Do recomendado No dianteiro esquerdo Você está menos quatro Do que é recomendado No traseiro direito Já acendeu um monte de luz Não considerando O que o ar esquentou ali dentro O que esquentaria Se você saísse Se você saísse Ficaria tudo normal E mais Ele não está considerando O carro ali De que eu estou usando ele No track day Então ele está levando Em consideração para você O uso de rua Mas o uso que a gente estava fazendo Era de track day E o que é mais legal Como ele sabe A pista onde você estava Ele já experimentou a pista O que normalmente a gente faz? A gente coloca O que a gente chama De uma calibragem quadrada O que é uma calibragem quadrada? Vamos colocar 30 na frente 35 atrás Não Como ele é um circuito E ele tem informação De todos os outros Que já rodaram ali Exato Que ele roda Você faz mais curva Para a esquerda Do que para a direita Ele pediu uma calibragem Diferente no dianteiro direito Do que no dianteiro esquerdo Diferente no traseiro direito Para o esquerdo Cara, a hora que saí Você andou A hora que saí Estava tudo meio laranjinha assim Aí começou Verde, 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 verde No do carro Ele estava falando Para que você vai explodir Mas no do track Da Michelin Cara, tudo verde E a mudança Nessa volta verde Naquela temperatura de pista Eu baixei Três segundos É, o pneu é foda Três segundos Três segundos Meu Deus Meu Deus Aí eu falei assim Ah, pô, você foi lá E três segundos Pedrinho foi lá E como é que foi? Mesma coisa O César saiu do box Meio dia Sol de rachar Pediu para baixar A pressão De acordo com o aplicativo De acordo com o aplicativo Porque o pneu estava muito quente O Pedrinho saiu Deu duas voltas Para ver qual seria A sugestão do aplicativo O Pedrinho falou Pô, o carro está Meio traseiro E o carro que eles estavam andando Era um carreira GTS Estágio 2 Que a Estradale preparou Mais de 500 carros Tem eixo direcional atrás O Pedrinho achou Que ele estava Estava traseirando muito Esses carros Que tem eixo traseiro direcional Te dão uma enganada Às vezes, né? É, a mão de Deus Te trazer É, a mão de Deus É, a mão de Deus Aí No caso do Pedrinho Teve que aumentar A pressão de pneu Falou, coloca mais 5 No traseiro direito Por exemplo O Pedrinho falou Colocou mais Mas o carro está traseiro Ele até falou Não, não é possível Está errado Colocamos mais 5 Foi lá Saiu em outra condição Três segundos mais rápido também É, talvez estava dobrando, né? Por isso que estava traseirando Isso, ou seja Naquela temperatura e pressão Que eu estava Era recomendado Para aquela hora E para aquele momento de pista Animal É o just in time do negócio É real time É real time a parada Agora vai ficar mais fácil Para os cabaços Igual eu, hein, velho Porque antigamente Você tinha que ter Um tato fino Para regular A gente pega Todo mundo gosta de track day Aqui Brunão gosta de track day Rei do track day Brunão automático Rei do track day Rei do track day noturno aqui Ele deve ser um cara Que coloca calibragem quadrada 35 na frente 40 atrás E você vai embora Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Mas não O negócio te mostra na hora Falar Amigão Teu pneu dianteiro direito Tá quente pra cacete Tira o pé E para no box Toma uma água Baixa a temperatura É isso aí Aí você poupa É animal o negócio E em tempo real É inacreditável É, eu nunca tinha ouvido falar Por exemplo Mesmo que Tem aplicativos de tudo que é coisa Mas de pneu com sensor dentro Nunca tinha ouvido falar É um lançamento É inovação da Michelle Inclusive aqui ó Eu até Tava Tava aqui uns bonequinhos da Michelle Michelin Então ó Quem quiser saber mais Sobre esse aplicativo Em breve nós vamos ter um vídeo No canal da Full Power Aqui nesse canal E segue lá o Arroba Michelle no Brasil Que vocês vão saber mais E Aricão Conta das suas aventuras No drift aí Como tá Você vai buscar Vai buscar a BM daqui a pouco Só a Suéz É O meu motor tá aguentando Dessa segunda vez né Acho que vai durar Pelo menos uns 5 rolês Se durar Tô feliz Porque durou 3 rolês né Chateou Chateou de um jeito Coloquei um bico Economizei Não segui o conselho Do preparador e do túnel Esse bico não é bom Esse bico não é bom Ah mas já paguei Vai esse mesmo Toma Você já se aventurou no drift Cezinha É isso que eu queria falar Conta aí essa história Do drift pra gente Porque eu A gente tava lembrando aqui né Tem história O que acontece Nem sei que ano era aquilo Só pra você ter uma ideia Quem eram Os pilotos de drift Beto Gressi Ricardo Maurício Não não Pera Desculpa Norberto Gressi Norberto Gressi Norberto Vamos deixar que tá Norbertinho Gressi Fez história hoje Cortando o cabelo Tá de brincadeira hein meu Diz que vai baixar 2 segundos Com o cabelo mais curto Aerodinâmica Melhor a aerodinâmica Ricardo Maurício E Daniel Serra Três ômegazão Que era o que tinha na época Hoje a gente vê aí né O pessoal tá trazendo uns 350Z Mas naquela época Não tinha nada Exatamente E foi um campeonato Que passou em 3 episódios No programa Autosport Foi muito legal Isso há muito tempo atrás O Edu lembra bem disso Aí de lá pra cá A gente até tentou trabalhar mais Fomentar essa questão Quando é que pintou a história De virem os japoneses Os carros japoneses pra cá Em importação temporária O Márcio Hashimoto Quando viu o trabalho Que nós fizemos no Autosport Ele entrou em contato E falou Não eu sou o décimo colocado aqui O único brasileiro Pô que legal Foi a partir daí Que a gente começou A tentar trazer pro Brasil Mais os carros bons Para drift né Sim porque de ômega Eu vou te falar hein Não foi triste É que nem ele queria Atravessar o oceano Com uma guilhotina É mas na época Ou você fazia Eu tive uma suprema Pelo amor de Deus Ou você fazia drift de ômega Ou você fazia de chevette né E aí bom Vamos de ômega Ou de opala Ou de opala Exatamente E de lá pra cá Eu acho assim Que melhorou muito A categoria Isso aquilo A categoria ainda é um pouco Desunida A gente fala um pouco Sobre isso sempre né Mas uma hora Os meninos vão achar O comum É eu acho Eu acho que até melhor assim Porque a gente sempre Todo mundo espera uma confederação Brasileira de não sei o que Eu acho que a coisa Quando vai no autônomo Na amizade Com aquela coisa Que nem eles fazem Na aldeia da serra lá Eu acho que fica até mais dinâmico Não sei se dá certo Os automobilismos de várzea Que a gente chama né Que é esses eventinhos De final de semana Tá crescendo pra caraca No Brasil O que a gente anda lá Que é o Racing Track Ele é meia hora de gripe Então a galera vai com os carrinhos Lá desgraçar os carrinhos na pista Tipo o Track Day Tipo o Track Day Só que em cartódromo Então a galera vai com os carrinhos Menorzinho Mas se diverte Todo mundo com sorrisão De orelha a orelha E aí troca Entre o drift É meia horinha de drift Que é o tempo que dura os pneus Aí o tempo que todo mundo sai Pra trocar pneu É entre o gripe Meu Esse evento agora Que vai ter sábado Tá sold out Mais de mil e poucas pessoas Pra ir assistir a parada Só que É o de várzea Aí quando você vai pro profissional Aí já tem aqueles três grupinhos De drift Que não quer O mais informal É o mais legal né No final da segunda Vai todo mundo pra curtir Pra zoar Não quer saber Se vai competir Se vai dar na porta do outro Não sei o que Nós estamos aqui na zoeira E tal Quebra o carro O cara tá indo embora Eu sou bem amigual minha Se quer a minha bandeja Arranca a bandeja Depois vai me dar Uma bandeja do carro É da hora É um pouco do que acontece No off-road Você vê muito mais Solidariedade No off-road Por exemplo Do que Na pista E aí Acho que eu tô Olhando e fazendo Uma associação direta Com isso E o importante Brother Eu acho que é isso Você tá num ambiente Onde você tá se divertindo Você tá bacana As pessoas As pessoas estão se curtindo Você tá fazendo novas amizades O carro O automóvel O automobilismo O motociclismo Ele tem uma oportunidade Uma capacidade muito grande De unir as pessoas É doideira isso Entendeu? De fazer novos amigos Que gostam das mesmas coisas O antigo mobilismo É assim E daí por diante E aí cara Você quer estar com pessoas Que querem sentir o mesmo cheiro Que você A gente que é baixo clero A gente não consegue perceber Essa competição Mas você que andou De Porsche Cup lá Na Porsche Cup O negócio é profissa E meu Não vem tascar no meu Aqui é Vamos trocar tinta E vamos se arrebentar É Porque o que acontece Ali você tem Alguns No meu caso Por exemplo Patrocinado E daí por diante Ou seja Você tem que buscar Resultado de fato Você tem Aí é faca no dente E vou te falar uma coisa Não é troféu Maserati Os barrigudos Não é gentleman Gentleman driver Pois é Pois é A gente costuma dizer o seguinte Que o mais gentleman Das pessoas Não gosta Desse termo Gentleman driver Exato Nem o mais gentleman Gentleman Nem o mais gentleman Nem o mais gentleman Quer ser conhecido Como gentleman É Na verdade Os caras chegam ali Pra 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 Com a faca nos dentes Não tem jeito Então assim E não dá Há uma relação bacana Muitos são bastante amigos As pessoas Se curtem Aquela coisa toda Há um respeito ali Uma galera Muito gente boa Mas na hora Que fecha o capacete Bro O Denner Ele sempre tem que vir Com o mesmo discurso Pessoal Vamos É É aquela história Ele tenta dar uma segurada Fala Galera Vamos É Aquela história Não dá Na segunda Todo mundo trabalha Eu vou contar uma história Vou contar uma história Da Porsche Cup Que foi Foi de Ferrar Eu fiquei Cabeluda História cabeluda Eu fiquei um ano todo Um ano todo Primeiro ano 2019 Eu falei assim Gente ó Dez anos que eu não estou correndo Vamos ver para que lado Vira esse troço Então não esperem muita coisa E eu fui fazendo aquela coisa Protocolar Não pondo na porta de ninguém Cara eu terminei um campeonato Inteiro sem nenhuma panca Sem nenhuma panca Mais um décimo sétimo Não Ainda ficou em sétimo Na geral Da Sprint Mas ganhamos a Endurance Que é Mais É uma viagem rápida Beleza No segundo ano Eu falei não Agora eu vou vir com a faca nos dentes O que aconteceu Na primeira corrida Eu já estou ali em terceiro E cutucando lá na frente Teve corrida que eu acabei ganhando Mas Chegamos em Goiânia Corrida na chuva Eu em segundo Lucas Salles em terceiro Lucas Salles ele abriu Eu vim por dentro E é muito ruim realmente Quando você vira para a direita Aqui no Porsche Você conseguir enxergar Quem está aqui Seja pelo espelho retrovisor Ou pelo campo lateral Adivinha Ele veio No jeito que ele deu Deu Os dois saiu Rodando E foi embora Falei bom Assim terminou a primeira corrida de Goiânia Vamos para a segunda Rodada dupla Bom Na segunda Cara Largamos No seco Eu larguei em quinto E pé no porão E nego vindo para lá Já logo na minha frente Um carro subiu em cima do outro Falei Nossa Nossa isso não vai dar certo Já caiu Você estava naquela que um carro subiu em cima do outro Literalmente Nessa prova Teve um carro que subiu em cima do outro Logo na largada Caraca E aí quando a gente está fazendo o bacião Todo mundo de pé tolado E aí o que eu fiz Eu não estava olhando para o que anda com o carro do Ironman Caramba Vou lembrar o nome dele já na minha frente Eu fiquei olhando para o carro que estava na frente dele Cara acho que o cara fez um Vou testar meu freio aqui Subiu no freio Cara Dei-lhe uma porrada na traseira Achei o Lucas Salles Já veio o Léo Chance Só para você ter uma ideia Essa porrada Deu PT em dois carros E tirou seis carros da corrida Nossa Aí eu falaram assim Porra Cezinha Caramba Que strike Porque fui eu que provoquei a porrada Saiu cinco carros Aí eu falei assim Gente deixa eu te falar uma coisa Eu fiquei um ano e meio Sem nenhuma panca Aí o Daniel falou Mas quando bateu também é bico Correu atrás do preju na hora A porrada que teve esse fim de semana A porrada que teve esse final de semana As duas Do Melo lá Você é louco Não Bom a segurança né Você viu que porrada E os caras saíram andando De boinha Você já teve alguma Que você chegou a se machucar Eu tive uma porrada muito forte Não na Porsche Cup Na Porsche Cup não Mas no Troféu Maserati em 2008 Eu dei uma pancada muito forte em Brasília Brasília é um A gente não fazia o miolo A gente fazia só o anel externo E quando você vai fazer Que categoria na estoca? Não na Maserati A Maserati ela se tornou profissional 2007 e 2008 Até 2006 Ela era do Chico Longo Naquele mesmo esquema Meio que Porsche Cup Depois as equipes tinham seus carros Mas ali era muito dia Eu corria pra Blau Sigel Eu sei E aí inclusive eu ganhei o capacete de ouro Da Motor Press Da Motor Press Em 2007 E depois ganhei também o campeonato em 2008 Não fazia o miolo em Brasília Curva da Bruxa Essas coisas? Não, não, não fazia A gente fazia só fora Só que o que acontece Tem zebras muito altas em Brasília Zebras muito altas Então você tem que realmente Cambar demais a roda dianteira direita E a gente fazia o que? A gente saia de uma corrida Ia pra treino Trocava pastilha, rolamento Pra poder ir pra classificação E correr com pastilha nova E rolamento novo Eu não sei se os caras Não trocaram rolamento Quando eu faço a 3 E vou pra 4 Que é a curva 0 Onde morreu o Justino Um monte de gente ali Quebra o rolamento dianteiro direito E ali você já tá em terceira Pulando pra quarta Você tá ali a uns 180 por hora Mais ou menos E quebra esse rolamento Brother, você pode virar o rolante Pro lado que você quiser O carro vai igual uma flecha Eu bati no barranco E só que Minha sorte que eu não bati de frente Eu bati meio de lado E aí o carro começou a virar Um parafuso assim E Brasília Seco pra caramba Aquela poeira desgraçada Até baixar aquela poeira Pra saber se tinha alguma coisa Debaixo daquilo E o carro parou Com as rodas No barranco E eu fiquei pendurado E eu falei Pô, mas será que essa bagaça Vai virar pro lado de lá? O que vai acontecer? Bom, já com o dedo no gatilho Se eu ver esse fogo Eu já puxava o extintor Não pegou fogo nem nada É muito raro pegar fogo Aliás, os Porsche Era mazera na época Bati o cinto Fiquei pendurado Tinha uma foto na revista Race O carro assim E eu em cima do carro Aí o que eu fiz? Eu escorreguei No teto do carro E saí correndo Porque eu falei Meu, vai que eu escorrego Aqui o carro tomba Cara, olha só Um silêncio Porque lá em Brasília Os caras veem muita corrida Por esse barranco Da curva zero Porque é onde dá As porradas mais fortes Então os urubus Estão tudo lá em cima Só pra ver a desgraça Rapaz Um silêncio Todo mundo esperando Eu desço Eu dou uns 4, 5 passos Não, vem uma vozinha De um lazarento Lá da torcida Falando assim Piloto burro Vira o volante Ele achou que você Pusou o reto Porque todo mundo Mas foi legal Aí veio a ambulância O caramba Aquela coisa toda Mas não chegou a ser me machucado Não me machuquei Mas foi a porrada mais forte Que eu dei Tinha Hans nessa época Já não, né? Naquela época não tinha Hans O Hans acho que é de 11 Eu senti muito Eu senti muito dor no ombro O síndrome de segurança Ele dá uma pegada muito forte também Nessa desaceleração Que rolou Mas foi a pancada mais forte Que eu tive Foi essa da Maserati Na curva zero em Brasília Legal essa parte de segurança E uma polêmica Do final de semana aí Hamilton e Max Verstappen Eu não comento nada De competição e de acidente Nas redes sociais Primeiro que eu não tenho Eu não comento Adoro xingar Eu não tenho conhecimento Não tenho conhecimento Pra expor minha opinião Nesse negócio aí Mas bastante gente Comentou E eu tenho A minha opinião lá Que eu não vou falar agora Eu quero saber de vocês Você sabe que é a coisa mais legal O primeiro piloto O negócio é o seguinte É impressionante Como o povo é criativo Em questão de minutos Já tinha um meme Do Hamilton Com o cabelo Eu pus Eu pus Eu pus o meu Com uma marca de freada Careca Meme fantástico Qual a sua opinião Qual a sua opinião O que que rolou ali Ali é o seguinte O Verstappen Ele é E sempre foi Um piloto extremamente agressivo E é isso que faz com que ele Arrigimente Né cara Uma legião de fãs E ele não tira o pé Ele não tira o pé Essa grande polêmica Da história do começo dele É que ele batia Batia demais Isso E dane-se E o que aconteceu Ele hoje aprimorou muito A técnica dele Indiscutível o quanto ele é Meu Em São Paulo Onde até o Massa bateu Seis carros bateram Ele pôs a viatura de lado Alinhou o carro E só não ganhou Porque rolou um esquema lá Das trocas de pneus Enfim Que quando teve aquela corrida Em São Paulo E isso já mostrava Que o cara Ele é excepcional Só que todo cara excepcional E todo cara que quer ser vencedor Eu digo o seguinte Em competição O campeão O campeão Ele é aquele cara Que ele pensa nele Depois ele pensa nele E talvez depois Ele pensa nele Não existe campeão bonzinho Esquece Ayrton Senna não foi bonzinho Nelson Piquet não foi bonzinho Ninguém foi bonzinho Schumacher Schumacher não foi bonzinho Hamilton não é Não é bonzinho Se você tiver debaixo do capacete Tiver um buraco Você vai falar Eu vou enfiar Só o que acontece O Hamilton foi um cara Que pode perceber Ele é um cara Que tem uma experiência louca Ele é um cara Que quando ele larga Se ele vê que ele fica em segundo Ele monta uma estratégia Pra ganhar aquela porra Daquela corrida Só que não tem dado certo Não tem dado certo Ele tem largado de segundo E tem acabado de segundo Então Só que o Hamilton também Não tem medo De não tirar o pé Se for pra bater Nós vamos bater Então o Hamilton Ele tá mostrando o seguinte Pro Verstappen Seguinte Eu não vou tirar o pé Você não vai tirar o pé E nós vamos bater Eu já tenho sete troféu E assim que vai ser O Verstappen foi punido Porque quando você olha A posição dos carros E se você para pra pensar Quem tinha mais a perder com isso Era o próprio Verstappen Então pra ele Se ele não tenta fazer aquilo Se ele posiciona o carro Atrás do Hamilton Ele ia passar o Hamilton Exato Mas ele pensou na possibilidade Eu acho De matar E aí ser campeão Ele poderia ter tido paciência Ele poderia ter passado reto Na chicane Porque se ele passar Ali é pra passar reto Ali não é pra dividir Se era o Hamilton No lugar dele O Hamilton tinha esperado E patológico Porque ele sabia Que tinha carro pra passar E outra O Hamilton saindo frio do bolo Agora Aos apaixonados Pelos Verstappen O cara é fenômeno Falta ainda Esse pequeno detalhe E o Verstappen Ele tem que tomar cuidado Você lembra que o Hamilton Quando ele entra na Fórmula 1 Ele conseguiu desestabilizar o Alonso Todos os parceiros de equipe do Hamilton Ele tem uma capacidade De desestabilizar o parceiro dele Em silêncio Em silêncio Então o Verstappen Tem que tomar cuidado Pra que o Hamilton Não tire ele do sério Não desestabilize ele Então eu acho que ali Foi Quem julgou Enfim Fora paixão Quem julgou Esse foi os caras Que manjam disso Eu acho que se ele tira o pé Ele teria ganhado Aquela corrida E passado ele numa boa E os dois não teriam batido E parabéns pro Hallow Puta que pariu Parabéns pro Hallow Mas voltando ali Você vê como essa guerra fria Do Hamilton é foda O Bottas Quando tirou a pressão do Bottas O Bottas começou a andar É foda Um fim de semana Que ele já sabia Que não vai ficar mais O cara foi bem O final de semana inteiro Sim, sim E você que você acha Eu ia falar da punição Eu precisava Você acha da punição Nesse caso? Eu acho que sim É porque Não Fala eu Então é uma pergunta Eu acho que não Porque eu acho que foi uma disputa Sabe? Tipo não foi Então mas ali Não pode entrar Não é que não pode Daquele jeito O certo era ele Viu que ia entrar junto Passar porque tem uma parte Asfaltada ali justamente pra isso Exato Pra ninguém entrar junto Justamente também Por causa da saída do boxe ali Dois corpos não ocupam o mesmo espaço O que tá legal É que Tá acontecendo Que a gente já não via Muito tempo Na Fórmula 1 Você ter ali Dois protagonistas Brigando E tudo isso faz parte Do enredo Isso tudo Vira história pra contar Então isso por si só Ainda bem que ele não tirou o pé Ah certo Mas você é um piloto Que é de porrada Não Meus caras são destemidos É legal ver o Hamilton Com todos os anos E sete títulos Falando o seguinte Brother Eu não vou tirar o pé Se eu não tirar o pé Eu não vou tirar E eu acho que isso Fomenta o esporte E legal ver um cara Que é líder Se arriscando assim também Legal Porque ele poderia ter batido Naquela parte laranja O Hamilton tirado Ele passado reto E o Hamilton seria líder De novo hoje E vou te falar Esses dois Um nunca foi tão importante Pro outro Como um tá sendo É a história Sabe Do cara Assim Cara Imagina o quanto O Hamilton tá tentando Ser uma pessoa melhor Pra ganhar do Verstappen E o Verstappen Tentando querer ser Uma pessoa melhor Pra ganhar do Bottas Do Hamilton Ou seja Isso joga régua lá pra cima Uma vez Eu me lembro Que eu dei uma palestra Numa escola Gostava pra caramba De dar palestra Pra crianças Tudo e tal E uma vez Uma criança perguntou Pô tio Você tem Adversários fortes Eu falei Graças a Deus Porque quando você tem Um bom adversário Edu Se você corre Dez quilômetros Pra melhorar Seu condicionamento físico Você passa a correr quinze Os meus adversários Vou te ser muito franco Aqui cara Me fizeram Cair de joelhos Literalmente De rezar De pedir paz De pedir De pedir concentração De me alimentar melhor E uma série De outras coisas Então o esporte Ele tem essa capacidade Quando o cara Percebe que tem Um adversário muito forte De você ir buscar forças Pra você melhorar naquilo Estímulo Estímulo Você sai daquilo melhor Do que você Mas o Edu não pensa assim não Ele não pensa assim Edu com uma célebre frase Concorrente bom É concorrente morto Eita Essa eu copiei Não é minha não Não é minha não Eu tenho uma outra É do Trump Outra perguntinha É do Trump Eu tenho uma outra perguntinha Aqui também Que eu não vou expressar Minha opinião aqui Não você não falou Sua opinião Você tem que terminar Não quero saber Sua opinião agora Eu acho que o Max Errou Tinha que ter esperado Eu sou completamente Impulsivo Faço várias merdas Na pista Sou perigoso Sou descabeçado Não tenho juízo Não tenho juízo Você faria igual Mas você não sabe Que não é o certo Eu sou imprudente Eu sou imprudente Você bateria atrás Eu sou imprudente Pra caralho Minha opinião não vale Eu acho que ele errou Também Tinha que ter tido paciência Track Limits Zé Mário Dias Fotógrafo Cabeçudo Nossa senhora Ele botou uma Dom Portes Ontem Zé Mário Dias Sou fanzaço do Zé E o Zé fala É o Track Limits É tirar É o O ápice do negócio É o clímax da parada É você botar duas rodas na grama E continuar de pé no porão Que eu vou passar essa porra Tipo o Caio Collet Sim Aquilo foi ridículo Foi ridículo Então Porra Eu acho que tinha Eu acho que não deveria existir Track Limits Na corrida de MotoGP Esse final de semana O Mark Mark Foi pra cima do Peco Banhai Mas peraí Mas não dá pra Não dá pra Passar uma chicane Igual Não, não, não Igual no Gran Turismo Não Naquele jogo de computador Lógico Igual no Atari Passar reto no Atari O recorde do circuito Era um dezoito Você passava duas chicane E você fazia cinquenta e oito Lógico Lógico Mas porra É foda Você tá disputando posição tudo Mete duas rodas na grama E vão pra cima Caralho Já não tem tanta atração Já é mais perigoso Eu quero saber a opinião de você Zebra é pista A grama é zebra É isso aí O que você acha Você que corre Concordo Concordo Eu acho que E outra O pessoal Eles criam tanta dificuldade Pós Faixa branca De que existe um risco Muito grande ali Só de você conseguir controlar O carro ali E outra Passei eu Passou você Passa todo mundo E vida que segue Essa do Caio Collet Acende o limite Acende a A luz e a tensão Eu não vi Como é que foi essa aí Conta aí pra quem não viu Ah o Caio Collet Mandou um louco Na Orruge Na Orruge Passou por fora Duas rodas lá fora Chovendo 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 Na Fórmula 2 Foi Fórmula 2 Foi Fórmula 2 Foi Fórmula 2 Ou foi GP2 Como é que é o nome? GP2 GP2 Chovendo E cara Deu um passão em três caras E foi punido Foi a passagem mais bonita Do final de semana Porque a corrida de Spa Não teve Na corrida mais perigosa da qualidade Tinha tudo pra dar errado Essa ultrapassagem Mas deu certo Deu certo Deu certo Se você perguntar pra ele Eu fechei o olho Quando eu fui ver Eu já tava lá na frente É isso aí Uma piscada né Só uma Já era né A internet não tá ruim Pra lá nenhuma A tua internet tá ruim A tua internet tá ruim Temos Wi-Fi Faça os seus comentários Aqui ó Vocês que tão acompanhando Eu tô muito perto do microfone Tão com coisas pernósticas Pro meu lado É Vai engolir o microfone Rogênio Vai tomar uma microfonada No céu da boca Daqui a pouco o cara Senta na mesa né É Mas ó A galera tá falando Bastante coisa Manda aí seus comentários Se o áudio tá bom Se a internet tá boa E tal A gente tá experimentando Um formato diferente aqui Mateuzinho tá mandando Ver na live Brunão também Até o Gordo veio aqui Assistir a live No Bico Seco Não tá nem bebendo cerveja Hoje nem whisky É Tá gripado né Gordinho Eu estranhei ver ele Sem nenhum semáforo aqui É Ele tá sempre do lado De um semáforo Me deu bronca pra cacete No dia da Lorenza lá Tá sempre dando a largada Ó O pessoal tá pedindo Pra você comentar As mil milhas Que você participou Quantas mil milhas Você fez Cezinha Eu fiz Três mil milhas Uma a gente Ganhou na categoria Quais carros você andou BMW e Porsche Que BMW que você andou Eu andei Lembra aquela BMW Do Alfredo Guaraná Menezes Lembro Foi com aquela Com o saudoso Saudoso Guaraná Guaraná Menezes Qual que era a conta pra mim Era uma schnitzer né Motor Era uma E36 Era uma E36 Era alpina Brancona Com a bandeira Exatamente Alpina E aquela história Foi muito interessante Porque o que aconteceu ali Até então Eu nunca tinha andado Numa corrida Aquela foi a minha primeira corrida Em 2001 Nas mil milhas Primeira corrida oficial? Oficial Era só piloto de teste? Só piloto de teste Era que vocês correram de maré? Não Maré foi três né? Foi depois Foi depois Não Maré eu andei Eu acho que em 2001 Foi a primeira 2001 Isso Não tinha uma maré vermelha andando? Tinha lá Era da Ali E da Selenia Ali e da Selenia Exatamente Junto com Eu, Dilser Marazzi Douglas Mendonça e Marazzi Isso E é o que aconteceu Naquele dia lá Naquele dia A gente na verdade Estava testando pneus lá E a gente tinha o autódromo Até quarta-feira mais ou menos E aí começaram a chegar Os carros das mil milhas E chegou esse carro Que estava no bloco 6 Cara Eu saia lá Do bloco 23 Que a gente estava Testando pneus Do caramba tal Eu ia até o box 6 Cara Eu ficava olhando Aquela BEM Eu falava Cara Que coisa louca Que linda Que não sei o que E eu voltava Aí eu olhava Alfredo Guaraná Menezes Aqueles caras ali no box E aí eu falava Porra Eu queria um dia Estar do outro lado Dessa fita Porque tem aquela fitinha E eu queria estar Do outro lado Daquela fita Bom Cara Saí para testar pneus Quando eu volto Quem estava dentro do box Do nosso box Testando pneus Guaraná Guaraná Aí o Guaraná chegou E falou assim Fala César Quando ele me chamou pelo nome Eu olhei para o lado No mesmo dia Que você pensou Deve ter outro César Foi nesse mesmo dia O Guaraná era moço Ele me chamou pelo nome E tal Falou César tudo bem Falei tudo bem Falei puto o cara Sabe meu nome Que legal Aí ele falou Sabe o que é cara É o seguinte Vai andar eu e o Cecolinho Aí nas mil milhas O caramba tal E nós estamos precisando De mais um piloto Para completar O trio Falei Eu tenho uns amigos Piloto Você conhece alguém? Eu tenho uns amigos Piloto Ele falou assim Não cara Pô eu estava vendo Você guiar aí O pessoal comenta Sobre você Você não quer experimentar Eu falei Ui Eu não tenho competência Para andar nesse negócio Não rapaz Não vamos lá Já estou com a roupa de ir Me colocou no carro Ele falou assim Você vai dar 10 voltas Sai devagar Dá uma volta E para aqui no box E eu fiz exatamente o que ele pediu Quando eu parei nessa primeira volta Ele falou Parabéns Qualquer maluco nessa primeira volta Já tinha enfiado o pé Você fez exatamente o que eu pedi Bom Agora torqueamos tudo Sai para o carro Não Você vê como é que é? É Mental a parada E aí você vai buscando o seu limite Para a gente que trabalha com pneu O limite do carro é a aderência Então não foi um negócio muito complexo Chegar no limite do carro E aí ele falou Cara Você está rápido e constante Quer correr as mil milhas com a gente? Você enfiou tempo neles ou não? No Guaraná não Mas no Secolim enfiei No Guaraná não Ela era aspirada ou turbo? Só que era aspirada Só que aconteceu Cara A gente largou Na nossa categoria A gente estava em primeiro E com 12 voltas O Guaraná para o carro Pane seca Puta que bagulho Os caras não abasteceram a porra do carro Pô gênio Aí você imagina A loucura que ficou nos box Aí não compensava o Guaraná Continuar Aí o Secolim Entrou no carro E foi Só que o Secolim Ficou todo desestabilizado E eu né meu Nem imaginava Quem entrar com 12 voltas Gato novo ali Eu estava quieto né cara Só vendo aquela confusão toda E aí o Secolim começou pelo rádio Ó tá raspando a terceira E não sei o que E ele não conseguia subir E não ia bem Variando muitas voltas Quando faltavam uns 15 minutos Pra terminar o running dele E eu ia entrar Eu cheguei pro Guaraná E falei assim Guaraná Será que não era melhor parar o Secolim Cara Eu acho que ele tá nervoso Tá reclamando de raspar a terceira Ele falou pra mim Bota aquele jeitão dele né Magrão Calmo pra caramba Bota o capacete lá Fui lá botei o capacete Entrei no carro e saí Quando eu saio com o carro É A gente A noite Interlagos Você olha pelo rodelap Cadê o rodelap do carro? Apagado Eu não conseguia saber Que volta eu tava E nem quanto eu tava girando Que é o rodelap Que dá isso pra mim Apagadão A noite Falei bom Mas aí você tem O rádio Aí eu chamava os caras no rádio Um silêncio Cara comendo pizza Um silêncio Ou seja Eu não tinha rádio E eu não tinha O rodelap Aí vem a terceira redundância Que é o que? As placas Os caras vão meter placa Pra mim no muro Cara 79 placas Cacete Largo Como é que você vai ver? 3 da manhã A porra da placa E passando devagar E o box 6 Tá bem na saída do café Não é muito legal Você olhar pro lado Apontado pro muro Eu falei Quer saber de uma coisa? Que eu vou sentar o pau aqui Quando me chamarem eu respondo Não, mas não me chama Porque não tem rádio Não tem nada Aí acontece o seguinte No carro de corrida Você tem a bomba A e a bomba B Quando acaba o combustível Você vê lá que cai a pressão de combustível Você desliga a bomba A E liga a bomba B A bomba B É um potinho de combustível Que você tem Exatamente pros carros De longa duração Terem a chance de voltar Pros box Com um litrinho de combustível Então ó Se você conseguir voltar com o box Com essa reserva Show de bola Se não Acabou a corrida pra você Resultado Falei A hora que essa bagaça Eu vou pro box Apagar Eu jogo Vou pro box Ligo a bomba B O problema é se vem no S do Senna Pô Rapaz A volta inteira Tô subindo a junção Assim lá Quando eu já tô no café Que não dá mais tempo de entrar Aí faz Bebebebebe Ah Desliguei uma bomba Liguei outra Pus a mão pra fora E fiz assim O que que isso quer dizer? Tô chegando Não quer dizer nada Eu queria fazer assim Mas da outra mão Tem que estar no molé Eu faço assim Espero que os caras Terem entendido O que eu quis dizer Tipo assim Você deveria ter feito assim ó Manda a conta Que acabou Cara Impressionante Cara Quando eu volto assim Que eu entro pros box A entrada de Interlagos Quem conhece A pista é mais baixo Né? Que o pitlane Então meu carro de corrida Olhando pro céu Eu falei Jesus amado Espero que os caras Estejam todos prontos lá Né? Cara A hora que eu chego no topo Que eu faço assim Já vou encaixar Equipe prontinha Bota o carro lá Levanta Eu saio do banco O piloto que sai Amarra o piloto que entra Porque você tá de capacete Paramentado E os caras tão pondo gasolina Não pode ter ninguém Sem macacão ali Na hora que tá abastecendo Porque pega fogo Né? Você tem um disco de freio Ali que tá a 600 graus E a gente andava com avigás Então você não vê o fogo Na avigás Bom Puta é verdade Não tem chama Não tem chama E eu ali tava amarrando O Guaraná E ele calmo Do jeito que era Rápido Que nem não sei o que Mas calmo pra falar E eu passei Num tagarela Como eu tô aqui agora Não Guaraná Seguinte A terceira massa Tá chupando Velho O carro tá bom pra cacete E ele calma Calma E eu A hora eu puxei o cinto dele Ele bateu no meu capacete Pá Falei Nossa Devo ter puxado muito forte Devo ter esmagado as bolas dele Doeu Doeu o Guaraná Eu falei calma Aí ele levantou assim Não lembro como se fosse hoje Ele levantou a minha viseira assim Olhou no meu olho e falou Bom trabalho Falei caramba Isso é do cara Vindo dele Quantos anos você tinha Eu virei Eu tava com Foi em 2001 Faz 20 anos 33 É eu tava com 33 anos Você vê Eu comecei no automobilismo Tá de corrida 33 anos Aí eu peguei Não Mas o que você fazia Naquela pista Era automobilismo É No teste de pneu lá Já era automobilismo É muito mais aliás Quando eu entrei na pista Tava todo mundo bad A gente tava mal A gente tinha largado em primeiro E tava lá No meio do pelotão E eu olhava os carros Esse cara é adversário nosso Eu só queria andar Eu pus na minha cabeça Edu Que é o seguinte Eu tava tendo a oportunidade De andar num carro de corrida Eu ia me divertir Então eu comecei a correr Atrás dos caras Várias coisas aconteceram Carros quebraram Carros a gente passou Colocaram pilotos mais lentos A gente voltou A ficar em primeiro Na nossa categoria Então quando eu viro Pra nossa turma Tava todo mundo emocionado E assim foi até o final E a gente ganhou As mil milhas de 2001 Puta, vocês ganharam Que categoria que era Era até 3 litros Aspirar Turismo Era a segunda Porque as primeiras Tava lá os porxão Não sei o que Aí tinha os protótipos Foi esse ano que pegou fogo Naquele Aldi No boxe Ou foi no ano Que você correu 2004 Foi no ano que eu corri Ah, eu lembro Ah, isso foi 2004 Ah, isso foi 2004 Depois eu corri de Porsche Também junto com os Dirani Não os Dirani Com os Derani Derani Derani, né? Mas não com o Pipo Derani Não, não O Pipo era muito molequinho Eu me lembro, cara De eu estar na Granja Viana Granja Viana não Na Aldeia da Serra Eu fui lá fazer um treino de kart Aí saiu um menininho Tio Oi É... Você corre com o meu irmão Com o meu pai, né? Quem é você? Eu sou o Pipo O Pipo Derani Derani E olha o monstro Que esse moleque é O cara é um animal E ele já na pista, cara O cara é um animal O que ele ganhou agora? Foi em terceiro Esse final de semana Não, não O que ele ganhou no ano passado Foi Le Mans, não? Le Mans Le Mans Moleque é monstro Acho que ele e o Nasser Que ficaram em terceiro Esse final de semana E depois dessa de Alpina O que você andou? Aí depois Aí nas mil milhas Depois foram dois anos de porte Que na verdade A gente chegou em terceiro A gente não ganhou As 500 milhas de Interlagos A gente chegou em terceiro na geral 500 quilômetros 500 quilômetros Em primeiro na nossa categoria Em terceiro na geral Aí depois eu fiquei meio paradão Fazia ali uns VIP drive Pra Mazerati Eu e depois tinha também o Chico Serra Com o carro da Vodol Até que eu fiz uma cagada Na Mazerati Mas que me fez muito bem Qual foi a cagada? A gente colocava os carros no grid Eu e o Chico Serra Porque não tinha muito carro no grid Então a gente entrava no grid Porque eram os gentleman drive Os carros eram lentos também Não eram lentos? Era um carro que ele é muito Muito sofisticado pra uma pista Era um carro que saia muito de frente Então você não podia frear lá dentro Quanto virava? Lembra? Quanto fazia? Ah cara Em São Paulo Ah em São Paulo Numa corrida da Fórmula 1 Que foi uma corrida que eu ganhei inclusive Tinha até o Lico Casemodo Chegou em segundo Foi a primeira vez que a Mazerati virou um 44 Puta rápido pra virou Um 44 Que os motores são V8 Mas eram carros meio desequilibrados Muito A frenagem dele E sair dele de dianteira Era bem ruim E aí nessa história De casca Nessa história Foi em Londrina Foi muito legal Porque aconteceu o seguinte Estava disputando o campeonato O Alencar Junior E o Guto Negrão Sim E aí Largo O Alencar em primeiro Guto Negrão em segundo Eu fiquei em terceiro E aí o grid foi se formando Só que o meu carro Eu tinha que dar tipo Cinco voltas E entrar pro grid E entrar pro grid Eu não podia continuar na corrida Que esse era o Esse era o combinado E aí muita gente que tá vendo aqui Pô Porra Mas tem esses combinados em corrida Naquela corrida de xixi O que que aconteceu? Eu paro meu carro em terceiro E o Alencar Junior Sai do carro dele E ele vem E eu tô dentro do carro Já amarrado Bonitinho Eu não E ele vem na minha porta E olha pra mim assim E fala assim Viu? Eu tô disputando o campeonato Vê se não faz merda Rapaz Não, assim Eu fiquei pensando assim Ele não falou isso Zebra é pista A grama é zebra, amigo Ele não falou isso Cara A gente largou Cutucou, né Eu já passei ele Na primeira Ele tava na polícia em terceiro Isso Você já meteu por dentro Você agora eu vou até o fim Não Ele foi embora Aí o que aconteceu Nesse lance ele caiu pra terceiro Porque ficou o Guto em primeiro Eu em segundo Ele em terceiro Aí mais pra frente O Guto ficou Eu passei o Guto Depois o Guto teve um problema E o Alencar Junior Ficou atrás de mim Quando chegou na quinta volta Você faz a curva do laço Em Londrina E você tem uma bifurcação Que é pra subir pros boxes Você vai à direita Ou continuar à esquerda Chegou na quinta volta Eu falei Eu vou ficar mais um pouquinho aqui E a galera que tava na mureta Que sabia o que tava acontecendo O pessoal gosta de ver desgraça Aí o pessoal ficava assim E aquilo foi me dando força Eu falei O pessoal tá gostando Da marvadeza Meu, assim foi Seis, sete Lá na oitava volta O Chico Serra me chama No rádio César, César, César Cara calmo Cara calmo Bota o carro Bota o carro pra dentro O Mike Que você aperta aqui Pra você ouvir Tem um interruptor Pra trás do volante Desligou Acontece Às vezes acontece É raro, mas acontece Principalmente quando você puxa Desliga É só você fazer assim Ele desliga E desligou Não funciona sem fio Provavelmente você quis aumentar o som E aí acabou E foi, foi, foi Aí o cara deu bandeira branca Três voltas pra acabar Pô, três voltas pra acabar Falei Bom, agora eu vou entrar pra box E eu provei pra esses caras aqui Se eu quiser andar rápido Nesse troço aqui Eu ando Aí chegou ali no laço Eu falei, não, eu vou dar mais uma Duas voltas Falei, não, eu vou dar mais uma Cara, na última volta Falei, o que eu faço agora? Eu entro Falei, então eu vou fazer o seguinte Eu vou parar Tá vendo a faixa aqui? Eu vou parar Na largada E mostro E depois eu fingo Que eu tive um ataque epilético Falo que acabou a gasolina Faço qualquer coisa Aí você olhou a faixa e falou Ah, vou passar Passei Cara, a hora que eu chego nos boxes O Chico pergunta pro Chico Serra Ele, eu, o pessoal me jogando pra cima Chico Serra me puxou pela boca do capacete Falei assim Ele falou assim Você me fudeu Não vai pro pódio Se esconde em algum lugar Falei, nossa Aí terminou Tinha imprensa Cobrindo? Tinha Então você tava tranquilo Coisa que nunca aconteceu Os caras falaram assim Brifem dos pilotos No final da corrida Pô, nunca Pra quê? Brifem pra Brifem pra Brifem pra Brifem Tem um Delória aí Vai pra casa, né De volta pro futuro Rapaz A hora que eu chego na salinha Sabe quando você entra numa salinha assim Que você vê as últimas cadeiras E a primeira tá lá na frente Quem tava sentado nas últimas aqui? O Daniel Serra E o Ricardo Maurício A hora que eu entrei Assim, ó Pela porta Os dois olharam pra mim Dois moleques Lazarentos Eles olharam pra mim E fizeram assim, ó O Ricardo fez assim, ó Cara E eu sentei Eu sentei lá Aliás, tem que convidá-los, né? Eu sentei lá Junto com eles Fiquei sentadinho lá Junto com eles E aí o Chico Serra Foi muito top O Alencar Juno Guspindo fogo Porque o César Porque o César E eu lá atrás Aqui, né Só quietinho Se der porrada Eu já corro aqui pela porta Pela porta Ou chamou seus amigos É, eu chamei os amigos Tinha uns amigos bons, né? Que andar armado, né? Eu tava longe Eu tava em São Paulo Eu ia dar tempo Você não leva Tem que levar Pra corrida Cara Sabe o que o Chico Serra fez, cara? Os caras Não, porque você tem que tomar providência Ele falou assim, ó Parou César Aí que eles viram que eu tava lá Todo mundo olhou pra trás Falei Não, não Fala meu nome Perceberam que eu tô aqui O que foi que eu disse pra você A hora que você desceu do carro Ah, você puxou meu capacete Olhou no meu olho e disse Meu, você me ferrou Tá vendo? Eu não fui conveniente com o que ele fez Falei pra ele Ele não podia ter feito isso Isso não era o combinado Agora, quem vai falar aqui É o Chico Serra Três vezes campeão da história César Eu te entendo Caralho E que correu na Fórmula 1 Daniel Serra e o... Caralho E o... Ricardinho olharam pra ele e falaram assim Mudaram, né? Mudaram Que mora Porque... Não, porque na adrenalina não tem como, né? Resultado Pegamos o avião Pra vir embora pra São Paulo Quem senta do meu lado? Puta que barra Marcelo Rã Aí Marcelo Rã virou pra mim e falou assim Véi Em 2007 A Blau Segal vai fazer 20 anos E eu vou botar dois E agora vai ser por equipe Eu vou comprar dois carros Vou montar uma equipe Que hoje é a equipe Blau Que tá na Stock Car Sim Alan Codair É isso Ele falou Eu vou montar dois carros E eu quero um cara Que seja um coach pra mim Mas que também esteja disputando um campeonato E mais o meu carro Top Se não fosse essa Se você tivesse arregado Que não tinha pulado Eu andava com o carro 20 Ele andava com o carro 18 E a gente andou em 2007 E 2018 E foi o ano que eu ganhei O capacete de ouro em 2007 E depois o título também em 2008 Qual que é a pista mais tesão do Brasil Que você acha? Cara, assim É Interlagos Interlagos não vale Interlagos é Pelé É, não vale Não vale Ó, eu acho assim Pela atmosfera que ela traz Eu gosto muito do velocitar Pela atmosfera Mas por exemplo Andar de Porsche ali Você não tem sossego Porque é diferente de qualquer autódromo Onde você pega Por exemplo Goiânia Você pega aquela reta E pá 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 E vai Não, meu Com o Porsche Em No velocitar Você tá virando pra um lado Já arrumando o carro São sprints curtos Nossa senhora, cara Você sai de lá quebrado Exige demais Mas essa exigência Pra quem gosta de adrenalina E toda hora tem que estar segurando o carro Porque é muito carro Pra uma pista de média baixa É uma pista muito divertida Você não tem sossego Se for falar de velocidade Hoje O circuito mais rápido que a gente tem A curva mais rápida que a gente tem É o Bacião de Goiânia Então quando você vem ali Com o carro pulando Que você fala Jesus Vou parar dentro de Alphaville Se essa porra escapar Dá essa sensação E fazer também O S de alta De Curitiba É do caralho Eu ia falar isso O S de alta de Curitiba É muito do caralho O S de alta É muito É bestial Porque ele não aceita Não tem nada daquilo ali Não tem nada igual aquilo ali É isso mesmo Vem no Velopark Que eu achei que iam fazer Alguma coisa parecida É Se você for lá Sei lá Na Disney E andar na montanha russa Do Hulk Você não vai ter A sensação de descer O S de alta De Curitiba O S de alta É muito louco Eu tenho aquela perguntinha Que você gosta bastante Aquela polêmica Posso? Que bom Bom Cezinha Aliás Conheci ele agora Mais intimamente Esses tempos aí Cezinha É Fizemos sexo É Virações Virtual Mas assim É aquela coisa né Meu O cara tá sempre em disposição Tá na Globo Ser invejado Não é uma Uma coisa difícil E tem dois memes da Globo né Que criaram O Rubinho Quando você manda no grupo Bom dia grupo É a tarde E o Ronquim Você aqui Com a figurinha Ronquim Desportivo Ele tem Eu quero saber se isso te incomoda Porque assim Depois que Todo mundo sabe Da sua trajetória Ali era um Era um Publitorial O programa é isso Enfim Pra quem Pra quem não conhece TV Enfim Saiba que A Publis Editoriais Eu quero saber se isso te incomoda Não Não me incomoda O que acontece assim Eu acho Do Veloster Pra quem não sabe É o Ronquim Desportivo Ele tem Era o lançamento do Veloster Tanto que Quem viu Quem participou Viu que eu mesmo Acabei Publicando uma série Quando eu pegava um carro Que eu roncava pra caramba Que eu falava Ronquim Desportivo Sim, você entrou na brincadeira Entrou na brincadeira Porque chega uma hora Que você entende o seguinte Cara, assim É muito mais legal Eu rir com você Do que rir de você Então quando você entra Na parada A coisa muda de figura Número um Número dois, cara Vamos lá Você fez cagada Agora aguenta Sim Porque o que aconteceu Cara, é do jogo Não há pra fazer Exatamente Você vai dar E qual que foi O que que ninguém sabe Que foi o que realmente Aconteceu naquela história Que eu vou explicar Ninguém sabe Eu tava na Argentina E eu ia voltar Num voo da madruga E aí falaram assim César, a hora que você Descer do aeroporto Você vai direto Pro Vila Lobos Que a gente tá lá Com o Veloster Só que fazia Talvez, sei lá Uns dois ou três meses Que eu estava na Coreia E eu andei Com os Velosters lá E lá ele tem o Veloster Com motor Com injeção direta Dois ponto zero Dois ponto zero Tubo Com ronquinho Desportivo Sim E aí O que disseram Pra gente Que ia ter Os dois carros Aqui no Brasil Mas que só tinha Chego aquele manco Beleza Só tinha aquele carro lá Aí pediram Faz a sonora Do ronquinho Desportivo Que é o do dois pontos Se esse carro Não vier A gente lima Então O que que nós fizemos Uma sonora Que não era Daquele carro Só que na hora Hoje Torfida Não, ele quis Cachorro Cachorro Enfiada Te largou na fogueira Resultado Quando foi pro ar Primeiro Pode ver que eu tô falando De injeção direta E mostrou um motor Que não é de injeção direta E o carro não tinha Não tinha O de injeção direta Tinha 140 cavalos E não veio E é só ler Veio com o motor do HB20 É só ler o cabeçote Você acha Um cara que lava banheiro De oficina Desde os três anos Não sabe a diferença De um motor de injeção direta Com um motor E era GDI Você entendeu E não veio GDI O que veio foi o capa Entendeu Falei assim Então quer dizer No fim Nós cometemos um erro Vamos assim dizer De sonora Que era uma sonora Que não tinha que ter entrado Você faz uma sonora aqui E cola com a imagem Então a sonora Colou com a imagem errada E que deu o meme Que aí o outro pegou Enceradeira É Liquidificador Fenômeno Isso levou você Para outras Para pessoas Que nem imaginavam O que era O maior filósofo E o cara que mais Me disse um negócio Foi meu filho Na época Acho que meu filho Estava com uns 15 anos Muito ligado Nessas questões De internet De memes Tudo tal E ele virou para mim E falou assim Pai Você está famosão Nossa filho Como é que você sabe disso O dia que os caras Fazem um meme De uma pessoa E o meme viraliza É porque o cara Tem a sua importância É isso aí O melhor de tudo É que você lidou bem Com isso Sim E tem que lidar E assim Foi um erro realmente O Veloster Não tem Ronquinhos esportivos Está longe de ter Ronquinhos esportivos Aliás Foi um puta case Porque era um carro Que não andava nada Não sei o que E vendeu pra cacete Tinha fila de espera De três meses O branco Era cinco mil mais caro Numa época que cinco mil Era salário de Gerente de banco Sei lá Três portas Três portas Que ideia é essa Aí a Fiat fez a estrada Também fez sucesso Exatamente Era um carro inventivo Nós estamos nos encaminhando Para o final Porque Cezinha mora em Paulínia Tem que ir até Paulínia Tem Nós temos que ainda escolher Quem vai ganhar O Cezinha vai dar uma olhada Pega os comentários aí Minha internet não está indo Não está indo Então vai escolhendo você Aqui nos comentários Os brindes aí Quem vai ganhar O boneco Michelin Os adesivos da Michelin E o boneco Manda um beijo Para a Karina Simões Que está nos acompanhando aqui Karina Simões Um beijo para você E não manda para ver Mama and dad Meu filho aqui Meu filho estava hoje No banco de trás Hoje eu fui no banco de trás Dormindo Ela falou que quem tem filho Desse tamanho na idade dela É elefante Elefante Quem tem filho grande É baleia Eu falei Prometo que emagrecerei Um abraço para o Marquinhos Marquinhos Sorriso Está na live aí também São dois que vão ganhar só Uma coisa que eu vou falar aqui Encerrando Essa live maravilhosa Esse retorno do Fullcast Teve uma vez Que eu fiz uma live Com o saudoso Alexandre Da Flash Wheels E com o Lucas de Graça Que quando eu fiz Essa live com o Lucas de Graça E com o Alexandre O Lucas falou Não Você pode fazer o carro O que quiser O jato que você quiser Se não tiver pneu Não funciona É isso Não funciona Na rua é uma coisa No autódromo é outro Né meu Se fosse montar Um carro de corrida aí Quais equipamentos Você ia priorizar Para fazer teu carro E falar Vou montar um carro E vou andar na pista O que você ia E depois Qual foi o melhor carro Também que você já Botou na pista Na sua opinião de ciclístico O que acontece Vamos voltar a falar Do velocitar Quantas vezes O cara vai para o velocitar Com mil cavalos E é um circuito Que é muito mais Equilíbrio E jeito Do que força Então não adianta Você ter mil cavalos Se você não conseguir Jogar os mil cavalos Para o chão E fazer aquele negócio Tem vários carros Super esportivos Cara Que notadamente A hora que você anda Falta pôr o carro No chão O carro deveria Estar andando Com pneu slick Para poder pregar Aquilo no chão Então é assim Não me preocupa Quanto eu tenho De motor Mas me preocupa Quanto eu tenho De chão Quanto eu tenho De pneu E quanto eu tenho De freio Ganho uma corrida Quem sabe frear Acelerar Qualquer baguá Enfia o pé no acelerador De nariz para frente E vai embora Quero ver se é frear Lá no 50 É frear no 50 Achar a tomada Achar a tangência Achar a saída E a situação De mais baixa velocidade Do carro Então a gente fala Muito isso em corrida Quem ganha uma corrida Quem sabe frear Quem consegue frear Lá dentro E quando você freia Não é só o freio que para Quem para é a aderência Concordo com tudo Que você falou Você pega a Fórmula 1 hoje Por que que tem Três, quatro compostos Para tentar tornar A Fórmula 1 Mais Dinâmica Sob o ponto de vista De um carro Estar girando Um segundo e meio Dois segundos Mais rápido que o outro Só na diferença de pneu Olha o quanto Um pneu faz Então se você quer durabilidade Ele vai virar Três segundos mais lento Se você quer virar rápido Ele vai virar Três segundos Vai durar Vai durar Vai durar dez voltas Então pneu Sem dúvida alguma É tudo num carro E o carro mais Porque assim Carro original de fábrica Que você já testou Que você falou É o mais Pica de pista De pista De balanceado Cara é o seguinte Eu me lembro que Um tempo atrás Teve dois carros Que me marcou Me marcou muito A McLaren Eu andei com O Junior Cigano Uma vez Quando ele foi fazer Aquela luta com o Velasquez Um mês antes A gente deu um rolê De McLaren E pra mim Foi impressionante Como a turbina Era aquela LP12 A MB412C Isso exatamente MB412C Puta muito louco Aquela marca Então aquele carro Os carros da McLaren São muito foda É muito foda É assim Um carro no trilho E um carro Que também Ele Muito no chão Mas macio Você vê que o carro O chassi É muito duro E a suspensão A dela é mais soft É uma suspensão Mais inteligente Fácil O carro fácil Ele não marca Tanto o chão Tem carro que você vai andar Que ele vem socando Ele vem marcando E a McLaren não E teve só um carro Que me fez chorar Em 2013 Um Galaxy Eu andei num Ford No T1913 Nossa O carro fazia 100 anos E o senhor Que era dono do carro Pensa no senhor Que ele tava já de muleta Cansado E por que que me emocionou Porra Pra você colocar Como o combustível É por inércia Tinha uma bombinha Igual de bicicleta Pra você encher o tanque de ar Pra você Pra eu dar uma subida Soprar gasolina Mas Gente Se não fosse aqueles heróis Nós não estávamos aqui agora Fazendo um podcast Falando de carro Aliás Tá faltando Deixa eu explicar Da biomassa Ah rapidamente Mas peraí Deixa eu falar também O que você falou Eu andei de 600 LT Quando lançou Em Budapeste E tal É exatamente isso Que você falou O carro é A ponta pro lado que for Não dá susto E é macio E eu chorei num carro também Eu andei não Quando fez 100 anos Da Dodge Eles tinham O Pace Car de 66 Lá o Charger Com pneu radial Andando naquele Museu deles lá Não tem como né Vai buscar Mas essa experiência Que você teve Com um carro de 100 anos Acho que é mais Porque o negócio Dependia da gravidade Era outro O começo de tudo Que foi escrito Ali não Ali já tinha O primeiro é de 1863 Ali já tinha 40 anos Mas 40 anos Com jornal né Com jornal e carta Era muito mais difícil Eu achei uns bons aí Você achou uns bons? Achei Eu achei aquilo Muito saudosista Eu me emocionei bastante Estava com o Portuga Na época Mas o que está acontecendo? Não é comigo mesmo Então você vai ficando velho Você vai ficando mais emotivo O negócio da biomassa O que acontece é o seguinte Eu sempre fui convidado Para falar em mobilidade Em fóruns de mobilidade E sempre me incomodou muito O jeito das pessoas Falarem sobre carro elétrico E eu me lembro que uma vez Eu estava numa apresentação Tinham mais de 500 empresários E tinha lá a indústria Falando de carro elétrico Falando de carro elétrico Como quem acende um farol E olha para o futuro E aí eu convidei as pessoas A olhar para o espelho retrovisor E eu perguntei para as pessoas Vocês conhecem uma cidade Onde 20% dos carros são elétricos? Fiz um silêncio Nova York Em 1903 La Jamé Contant 20% dos carros eram elétricos 27% era combustão E 53% era vapor O carro elétrico Nasce na década de 1880 Antes do carro a combustão O primeiro carro A chegar a mais de 100 km por hora Foi um elétrico Entende? E na história do automóvel É natural você ficar Discutindo matrizes energéticas É tudo certo Só que A gente não pode estar nessa pauta Sem ter visto Por exemplo O documentário Por que o carro elétrico morreu E também Uma verdade inconveniente De Michael Gore Quando ele foi Candidato a vice-presidente Dos Estados Unidos Que foi puxado pela Califórnia O carro elétrico Morreu três vezes Ele morreu em 1903 E olha só que curioso Ele morreu por quê? Peso da bateria Tempo de recarga É... Autonomia O lítio E o que fazer com a bateria depois Problemas que temos até hoje Mas ele... Não, mas peraí Tem uma história antes Quando se fazia o querosene Para iluminar as ruas E já sabia-se que as ruas Iam ser iluminadas por iletricidade Que tinha aquela treta do Edison Com o Tesla É o... O Rockefeller, se eu não me engano Que fazia o querosene Eles descobriram a gasolina Por acaso Era um extrato Um dia pegou fogo Foi ele que incentivou o Ford A falar Faça em série Porque eu tenho um negócio Que eu jogava fora Que vai me deixar milionário Era a gasolina A gasolina Que é uma outra... Entre a gasolina e o carvão O que muda, né? Que são dois fósseis, né? Que... Qual que é o problema de você Usar o fóssil Para a energia? É que no fóssil Você tem elétrons Você tem carbono Mas você não tem oxigênio Então ele não neutraliza Você só produz CO2 Você não captura CO2 A cana Por que a cana é legal? Porque a cana produz CO2 E ela é alguma biomassa Que depois ela captura o CO2 Então ela equilibra Então por isso que a gente não pode usar carvão Por isso que a gente não pode usar o fóssil Porque a gente só produz CO2 A quantidade de CO2 que a gente tem hoje É muito maior do que a gente tinha antes Por quê? Porque a gente produz CO2 Por algo que não captura CO2 Que é a diferença da cana, da biomassa Enfim E aí o carro elétrico morre três vezes Essa é a quarta vez Que estamos tentando caminhar com o carro elétrico Mas cuidado O carro elétrico é bom? É bom Mas o que é bom no carro elétrico? Só o motor O que é ruim no carro elétrico? A bateria E espetar ele na tomada Não tem coisa mais velha De que andar pra trás De que você espetar uma porra De um carro numa tomada O Bolsonaro entrou em mídia A semana passada Dizendo Desliga uma lâmpada Pra economizar eletricidade Eu vou desligar uma lâmpada E colocar um carro dez horas carregando Não faz o mínimo Eu vou falar aqui Com todas as letras O carro elétrico Com bateria Espetado na tomada Não se sustenta A bateria é feita de lítio Que bom ouvir isso É feito de lítio Lítio Se você olhar nossa escala periódica Ele é o terceiro alcalino O metal mais nobre que a gente tem Porque ele é o mais leve O mais flexível Se neguinho puxar no Google aí Piscina de lítio Você vai ver o que é agredir o meio ambiente Obteu E todos os nossos celulares aqui tem lítio Ah mas e o nióbio Você vai ter nióbio Você vai ter fio Mas você vai ter que ter o lítio Você vai ter que ter o lítio Porque o que segura a carga é o lítio O nióbio é um condutor Não mas o nióbio não vai dar nada É uma outra coisa Bom então vamos lá A extração é terrível do lítio Nunca É usar muita água Você precisa de um lugar Que já tenha tido dessalinização Ou dessalinizar o mar Tá fácil Tá fácil Agora olha que curioso Tem pouca água Quando você olha pra uma cana de açúcar Você enxerga o que? Álcool e açúcar Nós né Mais álcool Mas se você olhar Bem mais álcool Só que se você perguntar pro cientista Ele olha pra uma cana de açúcar Ele vê eletricidade Por quê? Porque a molécula da cana de açúcar Ela é feita de um carbono Um oxigênio E seis elétrons O que você tem na bateria É elétrons Então o que você faz? Nós andamos com o carro da Nissan Em 2015 Com uma célula de combustível Você mete gasolina Desculpa Você mete etanol Que é um negócio que já tá resolvido Nós temos postos de etanol Tá distribuindo Tá distribuindo Você vai daqui até o Rio de Janeiro Diferente das Você vai ter lá etanol O etanol passa por uma célula de combustível Ele gera eletricidade E ele toca o motor elétrico Eu não tô falando de carro híbrido Eu tô falando que a cana se transforma em bateria E se transforma em eletricidade Você tá falando do motor a combustão ou não? Não Então o etanol vira eletricidade e toca o motor elétrico Igual a célula de hidrogênio Exato Aí o que você tem? Você tem por exemplo um capacitor Porque a célula de hidrogênio tem que chegar a 600, 700 graus Isso Enquanto isso não acontece Você tem um capacitor e eu vi as folhinhas lá Fica do tamanho desse celular Substitui 750 quilos de baterias E em vez de levar 10 horas para carregar Carrega em 10 segundos Porque é o combustível E aí, olha que curioso Você fala da cana Quem mais tem essa mesma propriedade? Aquela algave, aquela palma Que só dá no sertão Então se nós plantássemos, por exemplo, algave no sertão E desenvolvêssemos o sertão Nós teríamos etanol Assim igual da cana de açúcar E não competiria Que não tem competição com açúcar, por exemplo Com outros commodities que a cana de açúcar gera Que é eletricidade, álcool e açúcar Para dizer o quê? Aí você fala assim César, mas como é que está isso? Se você for na Unicamp hoje Os caras estão aceleradíssimos com isso Se você for no CTC Que é o Centro Técnico Canavieiro Lá de Piracicaba Os caras estão aceleradíssimos nisso Volkswagen está atrás disso Bosch está atrás disso Toyota está atrás disso O Brasil está trabalhando com a Índia Na Índia E a Índia está comprando uma série de tecnologias do Brasil Para etanol lá na Índia E aí sim Pode ver que todas as vezes que a gente fala de carro elétrico Os que defendem Gostam de falar do poço à roda Cara, um carro para ser verdadeiramente sustentável Tem que ser do berço ao túmulo Não há nada mais ecológico do berço ao túmulo Do que o carro elétrico Mas que a eletricidade seja tocada por biomassa É, porque uma das desculpas dos Greenpeaceers Dos Environment Friendly O carro elétrico É de que a bateria acabou Vamos usar como gerador de prédio Vai faltar prédio, cara Não, não Porque um carro não é um prédio Exato Num prédio pode ter 700 carros Se tiver 700 pessoas que moram lá E você para e pensa Nós estamos O que há de novo nisso, cara? Nós estamos falando de um negócio que foi criado em 1810 Desculpa, na década de 1880 Até hoje não se sustentou Iria se sustentar agora Olha a crise hídrica que nós estamos vivendo Olha a crise de energia Bandeira vermelha Cada 14 quilowatt a mais Dá 10 reais Não, cada 10 quilowatt, 14 reais A mais, a mais do que já paga Pô, eu sou a favor de queimar combustível fóssil E derreter pneu É, veja aí, veja aí, por favor Quem vai levar os prêmios da Michelin Seus filhos não vão ter netos? Só mais uma pergunta Vão ter, vão ter, vão ter Pode Deixa eu pensar Eu vou pensar Tem um feliz proprietário de Porsche Preciso trocar os pneus do meu Porsche Que pneu ele coloca no Porsche? É um delicêzinho Michelinzão Michelinzão, Michelinzão Pilot Sport Cup 2 Connect Aí, vai testar esse aí Como é o nome do rapaz? Michelinzão, Track Connect 21 e 13 21 e 13 Então aí, então aí Ah, pô, aí mancada Não, eu vou citar, vou citar Tem que comprovar É, o São Pietro em Portes Ele mandou um comentário aqui É que sei lá, isso aí dá confusão em casa Não dá pro cara Grava com a minha sogra Parece o boneco Não, não, não Putz São Pietro Ele é rojado Ah, 21 e 13 Pior que o Veloster Só minha sogra Não sei o que que é pior Ele falar que a sogra parece um Michelinz Tem outro também Puta que pariu O cara é uma lenda Escolhe eu Escolhe eu Tenho uma areia Mereço ganhar alguma coisa boa na vida Amigo Com prova É, não, não E outra Nós não estamos responsáveis pelo seu erro, não Na verdade É bom Eu tinha visto Posso eu dar o prêmio? Pode, pode Nossa Eu tô com um poder, hein, velho É aquele micro poder do porteiro bravo Pode ir lá Vai entrar quem eu quiser Bom, eu gostei muito aqui do Como é que vai fazer pro cara entrar em contato? Manda um direct message pro Arroba Loja Full Power A Aline da Loja Full Power vai mandar pra vocês Sem querer contestar a sua autoridade, viu, Bruno? Pelo amor de Deus Nosso Vamos lá, então Um prêmio o Bruno Tá bom Tá bom O outro sou eu Eu daria o prêmio pra quem pagou Pra comentar Merece Merece, merece Mas eu acho que Ela gastou cincão, velho Isso aqui vale mais de cinco Vale muito mais Mas tudo bem, vamos lá Vai ser o Mauro Burigo Nominho também, hein, querido Muito bom ter vocês de volta Participação do César Enriquece ainda mais o trabalho Parabéns Quero um brinde desses aí Tá aí, ó Levou um boné de cem por cincão Um boneco de cento e vinte por cincão Dois cinquenta cada um Ainda vai levar esse adesivo aqui Tá baratinho, tá baratinho Vem retirar, né? Não vai receber em casa não Vem retirar Rua Lomas Valentinas Três, quatro, sete Saúde, São Paulo Saúde Cezinha, quem quiser te seguir aí Caso não te siga Onde pega mais informações É um canal de YouTube, hein Fala do YouTube Vamos lá No YouTube, né? O meu canal César Urniani E no Instagram também O arroba César Urniani Vai ser um prazer Só uma última perguntinha César, por que você não faz Mais avaliações de carro No seu canal? Ia ser do caralho, hein? Sim, sim Na verdade eu tenho Muito francamente Restrições, né? Pra fazer os testes de carro Imagina Com o programa Com a Rede Globo Então, como a gente testa Os carros na Rede Globo Tem toda aquela questão lá Carros Eu não posso testar No meu canal Faz escuta Patinete, skate Tudo que tiver pneu Ericão, quem quiser seguir O Ericão Arroba César Alemão Segue a gente lá Precisando de qualquer coisa Pro seu canal A parte interna Conta com nós aqui, ó Maravilha Arroba Janacletos www.youtube.com Barra Roda TV Em breve estarei fazendo balizas Com César Urniani Na Globo Mãe, não perco O Césinha mandou um Janna hoje Você se liga Ele mandou um Janna Ele que como é um cara visionário Tá me preparando Pra uma carreira internacional É isso Você vai no pânico Você vai na Globo Você é outro nível, né? Outro nível Abraço pro Alex Rufo Abraço pro Alex Rufo Pra todo mundo Pro Emílio Pra geral lá Leva o Edu, aliás Esse aqui tem história E aliás, se conhecer alguém do Flow Leva a nós lá Que a gente dá uma xingada Nos barbudos lá Meia milha full power Quem quiser no meia milha full power 27 e 28 de novembro Tá aqui na descrição desse vídeo Você pode comprar os seus convites Limitados agora Quem quiser comprar um carro semi novo Creditas Alto Eu e o Janna, ó Creditas Alto Até onde dá Tamo juntasso nessa parada Aliás, tá aqui, ó Mandaram mais cincão Agora demorou Demorou pra mandar Demorou Agora é tarde, né? Agora é tarde Juan Juan Pobre Juan É o nome do restaurante Pobre Juan Vai ficar pra semana que vem Ó, convidados pras próximas semanas Juliano Barata Show Tem gente que pediu Carina Simões aqui também Vamos ver outros convidados aí Aliás, a gente falou muito de automobilismo Hoje Essa temporada da Fórmula 1 Tá abençoada Reginaldo Leme Se tiver ouvindo Pô, tamo junto Alex Rufo Já falou Já antecipou alguma coisa O Bola do Pânico Que é teu brother também Bola do Pânico e Cássio Cortes Já estão convidadíssimos Pode ser que Daqui duas terças Teremos eles aqui E é isso aí, ó Canal Five Tech Acabou de falar Estaremos lá na próxima Meia milha full power Os bomba Os bomba Tão na área Teve uma área Rafael Pina E Rodrigo Broniolo Os caras com os Five Tech Monstro Estarão novamente No meia milha full power 27, 28 de novembro Valeuzaço Cezinha Tamo junto Cezinha A gente fica demais Obrigadão Valeuzaço Até semana que vem Mais um full cast Direto do Instituto Full Power Loja Full Power Agradecendo aí Os trabalhos de Brunão Mateuzinho Gordinho Aqui bico seco Tomando nem água Valeuzaço E pra quem duvidou Que a gente ia fazer uma live Sem cortes É isso aí A live hoje foi foda Valeuzaço Forte abraço Valeu gente Valeu E aí E aí E aí E aí